Seguinte, nesse mapa aqui, a gente vai tá pegando um item grátis. Beleza, entramos aqui no mapa, e vocês perceberam que eu estou com uma skin diferente. Isso daqui é a skin do meu novo canal, mano. E o link do canal está na descrição do vídeo. Então já se inscreve lá, porque já já vai tá saindo o vídeo lá, mano. Beleza, cara, aqui em cima tem a asa. E ela tem 5 mil de estoque, e precisamos criar 10 animais de estimação dourados, derrotar 999 boss, e ganhar 50 pets lendários. Os boss podem ser qualquer um de qualquer mapa. Pet lendários são aqui, mano, que é esse daqui, velho, esse amarelo aqui, beleza? E pra você tá pegando aí mais pets, você usa os trevos que dá mais sorte. E o animal dourado é aqui, mano. Você vai ter que tá colocando aqui vários animais pra tá dando 100% de chance de tá pegando. Ou se você quiser pegar por menos por cento, aí é de sua conta e risco, mano. Bom, então esse mapa é isso. Nesse mapa aqui, vamos tá pegando 4 itens grátis. Beleza, cara, entramos aqui no mapa, e não podemos tá pulando aqui no jogo. Aqui no canto esquerdo, tem os 4 itens limiteds. E pra pegar essas duas coroas, precisamos de 1 win. E essas duas, precisam de 3 wins, mano. E basicamente, você tem que ficar 30 minutos sem poder pular, pra esse tempo aqui em cima acabar. Mas como vocês podem ver, isso é impossível. Todo mundo tá pulando. Algumas pessoas entram aqui só pra tá trolando, cara. Mas você pode tá comprando alguns passes, que vai tá ajudando vocês a pegarem o item. Do 400 obuks, você comprou uma win. E aqui desse lado do mapa, tem os itens, mano. E a quantidade de estoque que ainda tem disponíveis. Então, beleza. Bora ir pro próximo mapa. Nesse mapa aqui, vamos estar pegando 7 itens grátis. Seguinte, entramos aqui no mapa. E basicamente, a gente não pode se mover por 30 minutos. E como no outro jogo, tem umas pessoas que ficam trolando também, mano. E por isso, tem vários passes, pra tá te ajudando aí, a ganhar os itens. E aqui em loja de CGU, está todos os itens, mano. Aqui precisa de 75 mil pontos. Esse 125 mil, e assim vai indo, cara. E todos esses itens estão disponíveis, mano. E quando ele estiver esgotado, vai ficar desse jeito aqui, beleza. Bora, bora pro próximo mapa. Nesse mapa aqui, a gente vai tá pegando um item grátis. Seguinte, entramos aqui no mapa. Bora tá escolhendo qual que é uma espada. E beleza. Seguinte, basicamente, o que temos que fazer, é estar vindo aqui em gratuito o GC. E tá girando a roleta, mano. E pra gente tá girando na roleta, precisamos tá fazendo essas missões. Pra tá ganhando uma chance aí, pra tá girando. Então, online por 10 minutos, a gente vai ganhar uma. Abrir 200 pedras, vamos ganhar outra. E derrotar os 50 inimigos, vamos tá ganhando mais uma, beleza. Mano, as pedras são essas daqui, cara. Você ganha essas gemas aqui, mano. Essa pedra azul. Derrotando esses monstros aqui, beleza. Então isso, esse mapa não tem muito segredo. Bora pro próximo mapa. Essa fedora de diamante tem 10 mil de estoque. E até agora, foram vendidos 6 mil. E o mapa é esse simulador aqui, beleza. Seguinte, entramos aqui no mapa. E aqui no canto direito, tem o frio GC. E precisamos tá jogando por 1 hora e 30 minutos. E convidar um amigo aqui pra esse jogo. E se você sair aqui do jogo, reseta o seu time, mano. Reseta aí o seu tempo, beleza. É isso, cara. Esse corpo aqui de hamster vai tá saindo hoje, às 18 horas, beleza. Eu vou estar deixando o link na descrição. Porque ele vai ficar de graça aí, por tempo limitado. E também tem esse rosto que tá de graça. Bora tá comprando ele aqui já. Por tempo limitado também, mano. E também tem esse pretzel que ele está de graça também, cara. Até o dia 15 de outubro. Então corre aí pra você tá comprando ele, velho. Bom, esses foram os itens de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a todos. Não esquece de deixar aquele like e tá se inscrevendo aí pra tá fortalecendo nós. Também não esquece de dar uma passada lá no novo canal, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e é nóis. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti